Salmo 87 O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus, sei lá. Dentro os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilónia. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali, sei lá. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti.